Uma da grandeza do espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade. E a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, nós estamos falando hoje aqui sobre algo muito importante, essa questão da salvação individual. Ninguém se redime sem o outro. Nós não aprendemos sem essa convivência, sem estarmos ao lado do outro. Por isso que reencarnamos de alguém, reencarnamos de um casal, de um pai, de uma mãe. Ninguém nasce espontaneamente, ninguém nasce do chão. Nós nascemos de nossos pais, temos os nossos irmãos, Temos a nossa família consanguínea, que é o instituto que nos ensina a amar. A escola do amor é a família. Ali nós estamos aprendendo a amar alguns, para que finalmente possamos amar a muitos ou a todos. Dentro de casa, nós estamos aprendendo a amar um número pequeno, não é? De pessoas convivendo com aquelas pessoas, não é? É num aprendizado quase imposto pelas leis da consanguinidade, não é? É uma aproximação quase imposta pela lei da reencarnação e pela lei de causa e efeito. Irmão José nos diz aqui, terminando as suas reflexões. No sermão do monte, antes de falar das bem-aventuranças eternas, O Senhor multiplica pães e peixes, atendendo aos estômagos famintos. Nem no momento da cruz quis o mestre estar sozinho, embora dimas e gestas, os dois malfeitores que o ladearam no calvário, estivessem à altura de compreender-lhe a derradeira mensagem. Quer dizer, eles não estavam à altura, não estavam à altura de compreender-lhe a derradeira mensagem. Na doutrina espírita, aprende-se que o caminho da caridade é a única via de acesso aos páramos superiores da vida. Muita gente fala assim, mas é caridade. É interessante, no terceiro milênio a palavra caridade está quase fora de moda, não é? Nós temos ouvido até muitas contestações a esta questão da caridade. A caridade tem sido muito criticada. O anjo da caridade tem sido muito enjeitado, embora continue batendo de porta em porta, porque há uma compreensão muito equivocada a respeito da caridade. Caridade, no fundo, é amor, é doação e amor, doação de nós mesmos. Caridade não significa apenas socorro material, é amparo moral. Em o Livro dos Espíritos, há uma pergunta qual o verdadeiro sentido da caridade. Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Então, muita gente, quando se fala em caridade, parece, vamos dizer assim, uma virtude fora de moda. Não é carro de moda, não. É porque nós não entendemos o sentido transcendente da caridade, da virtude da caridade, porque, em essência, caridade é amor, doação, doação de nós mesmos ao próximo. É exercício de amor. Então, é o que diz aqui o irmão José. Olha, na doutrina espírita, aprende-se que o caminho da caridade é a única via de acesso aos páramos superiores da vida que a salvação individual passa necessariamente pelo empenho na salvação do outro, que ninguém acende luz na própria alma, indiferente às trevas em torno. É como a gente diz, se fulano quiser, quer, se não quiser, eu vou, ele fica. Não é bem assim. As coisas não podem ser bem assim. Nós temos que estar dispostos a estender a mão. Sempre, não é? Se o outro não deseja a mão estendida, é um problema dele. O nosso dever é estender a mão. Se o outro não corresponde, se o outro também não estende a sua, o problema deixa de ser nosso. O problema é dele. Ele tem livre-arbítrio. Ele pode não querer. Ele pode não aceitar. Mas o nosso dever é o de auxiliar sempre. que o pranto isolado das atitudes místicas não substitui o suor que se deixa verter na ação do bem de todos. Há pouco tempo nós estávamos falando sobre mediunidade e alguém nos interpelou sobre meditação, não é? Espírita, a respeito da meditação. Ora, a meditação tem o seu valor. Inegavelmente, nós não somos contra a meditação, mas existem pessoas que acham muito mais cômodo meditar em casa do que sair para a rua e meditar servindo. Meditar servindo o próximo. Não é fácil nós agirmos no voluntariado, servirmos como voluntários num hospital, numa creche, ou num lar de idosos, numa instituição assistencial qualquer. Não é fácil. Ele é fazer um lanche, levar um lanche, dar um banho em alguém, cortar as unhas. Isso não é fácil. É tudo muito difícil para nós, não é? Agora, nós nos acomodamos nessa ideia da meditação. Não, eu estou aqui ao lado do Dr. Bezerra meditando. Dr. Bezerra vai te deixar meditando sozinho. Porque o Dr. Bezerra de Menezes, ele passou, ele foi conhecido como médico dos pobres. Era o médico dos pobres. Ah, não, os bons espíritos estão aqui comigo. Os bons espíritos não vão ficar ao redor de você no seu sofá, não. não vão ficar aí com você, não. Você pode colocar a música que você quiser. Mozart, Tchaikovsky, Bach, o que você quiser. Você acha que os bons espíritos vão ficar ali parados? Eles estão em atividade. Se o Cristo está sempre em atividade, não é? É como diz aqui o irmão José, pranto isolado de atitudes místicas não substitui suor que se deixa verter na ação do bem de todos. E quase encerrando aqui, ele diz, a oração das mãos que operam a fraternidade legítima vale mais que a prece que se balbucia de lábios tementes ao céu. A melhor prece é a do trabalho, é do serviço. Você pode até não rezar com a boca, com os lábios, mas se você rezar com as suas mãos em ação, no serviço do bem, essa é a melhor oração. Muita paz, até o próximo programa. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Mundo Maior, Mundo Maior, que o PayPal por Dino Maior. Mundo Maior, Legenda Adriana Zanotto